Ei você, olha só quem chegou, eu, Rony News, nesse instante, dando continuação ao nosso curso de regimento do Conselho Federal de Administração esquematizado para você, gratuitamente no Youtube, eu vou tratar hoje de um assunto interessante, chamado de competências da diretoria executiva olha só, na aula passada a gente viu as competências do plenário, então hoje é o que? As competências da diretoria executiva a diretoria executiva nós sabemos que é um órgão deliberativo do CFA, tá bom? Então assim como o plenário aí pessoal, lá no estudo das competências do plenário, na aula anterior, a gente viu o que? Que eram 24 e essas 24 competências, elas começaram basicamente com 10 verbos, que eram eles aprovar, emitir, definir, eleger, fixar, deliberar, aplicar, julgar, homologar e decidir então, como é que é pessoal? Aprovar, emitir, definir, eleger e fixar, deliberar, aplicar, julgar, homologar e decidir então, esses 10 verbos, iniciavam as competências, as 24 competências do nosso plenário que é a instância superior do Conselho Federal de Administração então aqui, nós vamos ver que no que tange, no que se refere ao nosso, a nossa diretoria executiva existe o que? No artigo 18, 15 incisos, tá? Que eles começam por 7 verbos e a curiosidade, esses verbos, 4 começam com a letra B e 3 começam com a letra A e eu também vou fazer um link aqui com a aula anterior nós vamos verificar que decidir, aprovar e definir também aparece, como eu falei agora, nas competências do plenário então, eu vou fazer uma comparação entre um verbo e outro dos órgãos deliberativos diferentes beleza? Então, pessoal, começando aqui a primeira competência é dar, tá? O que, Luiz? Dar cumprimento às decisões do PCC no plenário, das câmaras e das comissões então, tá? Dar cumprimento às decisões do PCC plenário, câmaras e comissões próximo, dar conhecimento ao plenário das decisões ad referendo o que é isso? Dar conhecimento ao plenário das decisões ad referendo é porque existem decisões de outros órgãos deliberativos que carecem, que necessitam da aprovação do plenário que é a instância superior do Conselho Federal de Administração então, é por isso que fala assim, em dar, dar o que? dar conhecimento ao plenário então, o plenário precisa conhecer dessas decisões que ele precisa aprovar beleza? Então, é isso que é ad referendo então, tá? Só tranquilo distribuir olha só, distribuir duas coisas processos e projetos os processos, pessoal, que são oriundos dos CRAs, tá bom? os processos oriundos do CRA serão distribuídos às câmaras para estudo, para análise, para IC antes de serem submetidos ao plenário, tá bom? então, nós sabemos que o nosso CRA, quer dizer, CFA é a instância, é a última instância, entendeu? nesses processos que emanam, entendeu? dos CRAs por pessoas que recorrem das decisões dos CRAs tanto pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas isso a gente já viu na uma delícola então, distribuir também projetos projetos que, devido à sua especificidade serão distribuídas às câmaras competentes para estudos e para os seres antes de serem apreciados pelo plenário, tá bom? então, isso aqui é o que é só distribuir vimos que é processos e projetos dar cumprimento e conhecimento então, agora vamos decidir faz só decidir decidir o que é isso? decidir, excepcionalmente, assuntos de interesse do sistema CFA, CRAs vimos que o plenário, ele decide assuntos de interesse do CFA, CRAs não é isso? então, olha só o que é que o plenário faz? ele decide assuntos de interesse do CFA, CRAs do sistema, né? enquanto que o A a nossa diretoria executiva ele só decide excepcionalmente então, a palavra só lembrando que a palavra excepcionalmente refere-se à diretoria executiva o plenário faz isso normalmente tá? como rotina enquanto que a diretoria executiva faz isso excepcionalmente então, o decidir tá onde? tá tanto na diretoria executiva quanto no plenário e na diretoria executiva surge a palavra que não pode esquecer a palavra é excepcionalmente beleza? então, pessoal prosseguindo acompanhar 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 a execução dos trabalhos técnicos e administrativos apreciando seu desempenho e formular sugestões para o seu aprimoramento então, os trabalhos administrativos que são executados no dia a dia lá no CFA são acompanhados de perto pela diretoria executiva então, ela fiscaliza verifica se tem algum servidor que não está se enquadrando se aquela função que ele está exercendo realmente condiz com as suas competências e assim vai remanejamento isso são coisas do serviço público para quem já é servidor sabe como é que funciona tá bom? então, pessoal acompanhar monitorar fiscalizar então, tá apreciar pessoal, a palavra apreciar ela surge aqui primeira instância minutos trabalhos indicadores e desenvolvimento então, apreciar aparece 5 vezes no nosso no nosso artigo 18 então apreciar a primeira instância dos balancetes mensais do CFA pessoal atentem o que é balancete? balancete, pessoal é aquele estrado onde tem o que? as despesas e as receitas os débitos e os créditos então, aí é mais conhecimento de contabilidade você vai ter que se fixar na palavra balancete balancete é o que? é um resumo mensal do que foi das contas de débitos do que foi creditado o que foi debitado o que foi creditado e o que foi debitado esses valores tem que ser iguais isso aí quem é da área contada sabe do que eu estou falando então, balancete mensal os balancetes são mensais quando você lembrar de balancete os balancetes de alunos são mensais pessoal os orçamentos são o que? anuais balancete é mensal orçamento é anual tá? então, tá apreciar primeira instância porque nós já vimos que apreciar encarar caráter preliminar compete a comissão permanente de tomada de conta apreciar em primeira instância os balancetes competem a diretoria executiva e apreciar em última instância compete ao plenário então, você tem que gravar isso aí com essa balancete mensal do CFA caráter preliminar P comissão permanente de tomada de conta C P comissão permanente de tomada de conta tá? primeira instância diretoria executiva última instância plenário arrugem apreciar minutas de resolução normativa o que é minutas? minuta, pessoal é aquilo olha só quem trabalha, por exemplo com contratos tá bom ele fica elaborando o tempo todo minuta minuta é um pré-edital então a minuta é o que? é um projeto é um projeto da resolução antes de ser aprovado ela é minuta tá? é tipo o orçamento público antes de ser aprovado é o pelo projeto de lei orçamentária então, pessoal minuta é o que? é um projeto tá? é uma pré-resolução apreciar trabalhos olha só apreciar os trabalhos das comissões e das câmaras esses trabalhos é o que? análise, parecer estudos, projetos apreciar o trabalho das comissões e das câmaras acrescentando ou não parecer tá? então o que é apreciar esse trabalho das comissões pessoal das comissões e das câmaras é justamente a nossa diretoria executiva a nossa PL diretoria executiva beleza? então tá tá ficando muito bonito apreciar apreciar indicadores tem que ter indicadores tá bom? então pra ser mensurado tem que ter indicadores então apreciar esses indicadores de desempenho do acompanhamento e monitoramento do planejamento estratégico é competência da nossa BF diretoria executiva tá? então ela que aprecia isso apreciar o desenvolvimento dos trabalhos nas comissões e nas câmaras CC CC não é contra corrente é comissões e câmaras que eu tô abreviando aqui vamos ver ah menino deixa eu contar uma coisa nós temos agora a palavra aprovar com isso aprovar aprovar pessoal também é uma competência lá do nosso plenário que é a nossa instância superior olha só o plenário tem quatro aprovações que você não pode esquecer tá bom? com isso quais são essas aprovações? primeira delas é relativo a regimento regimento do CFA CFA então ele altera e aprova o regimento do CFA ele propõe a operação e aprova o regimento dos CRAs e altera e aprova o regimento do CFA e ele propõe a operação e aprova o regimento do CRAs ele aprova a instalação de CRAs entendeu? ele aprova normas eleitorais tá bom? ok? só tomar aqui uma água rapidinho aprova medidas entendeu? visando a fiscalização do exercício da profissão então tá então pessoal são quatro aprovações que você não pode esquecer do nosso magnífico plenário aprova medidas visando a aprova medidas entendeu? relativo a fiscalização do exercício profissional tá bom? aprova a instalação dos CRAs aprova as normas eleitorais e aprova assuntos atendentes a regimento que no que se refere ao CFA é aprovar o regimento alterar e aprovar e no que se refere aos CRAs é propor alterações e aprovar porque propor alterações porque existe uma independência não é isso? nos CRAs tá? então eles é que vão aprovar o CFA que é a instância maior do sistema então ele tem que aprovar todos os regimentos entendeu? então se tem alguma coisa que não está condizendo com as normas emanadas pelos CRAs então o CFA irá propor a mudança nesse regimento tá? então pessoal lembrando só que o nosso CFA quer dizer o nosso plenário tem quatro aprovações enquanto que a nossa diretoria executiva tem três aprovações quais são elas não é isso? aprovar reformulações orçamentárias tá? dos CRAs que não ultrapassaram 20% das despesas correntes atenção primeiro o que é orçamento? já falei várias vezes e acho que não parei para explicar direitinho pessoal orçamento todos os órgãos da administração pública direta e indireta tem essa figura do orçamento o orçamento é uma previsão do que vai ser quer dizer é uma fixação do que vai ser dispendido do que vai ser gasto e uma previsão do que será arrecadado então isso é que é o orçamento então reformulações dos orçamentos dos CRAs que não ultrapassarem 20% ou seja até 20% entendeu? quem é que aprova é o nosso a nossa DE diretoria executiva aí nós vimos uma passada que o nosso plenário aprova as reformulações do CRA que ultrapassaram em 20% grave bem isso aí fique atento aprovar pessoal o plano de carros e salários dos empregados é o PCS aprovar a concessão de reajustes promoções e progressões funcionais dos empregados e aí pessoal definir definir o quadro de pessoal e a estrutura administrativa e funcional dos nossos empregados tá então pessoal esse definir aqui já te falei que aqui nós temos três ervas que também aparecem no nosso plenário tá esse definir aqui aparece lá no plenário da seguinte forma definir os campos conexos de atuação dos administradores e demais registrados gravou? campos conexos lá no plenário então aqui decidir aprovar e definir são também porque pessoal verbos que aparecem também nas competências do plenário aí eu te falei a diferença de cada um não foi isso? pessoal muito legal gostei demais da tua é tá nesse instante eu quero te fazer um convite eu vou resolver agora no próximo final de semana vou me instar um aulão tá onde eu elaborei 80 questões então eu vou resolver até 80 se der pra resolver eu resolvo todos se não eu não resolvo então essas questões em cima do regimento do conselho 80 questões entendeu? eu vou gabaritar vou comentar pra você agora no próximo final de semana pra você reservar uma vaga que já tem poucas né? você vai entrar em contato pelo WhatsApp 91990866 muito obrigado pessoal valeu